1999, facção central, versos sangrentos, a trilha sonora do inferno Eu tô cansado de dor e sofrimento, da mesma história, o mesmo fim, o mesmo exemplo Às vezes quase perco, caio na armadilha, penso em uma na cinta, tiro nos traíra Aí eu raciocino, dá um tempo Eduardo, inimigo não é favelado, é o cu de terno engravatado Pra que ligar os mano, acionar os cano, pra ver boy batendo palma, com a gente se matando Não quero porco de blazer, cinza de sirene ligada, gritando para, para, sacando, dando rajada Já tô cheio de aceitar naturalmente, cada vez no chão o moleque em volta batendo bola contente Hoje morre um, amanhã tem a vingança, daqui dois dias o vingador também sangra na ambulância É só bambambando a quebrada e pra cadeia, que os cara cresce os olhos e começa a guerra pela biqueira Mano que sudou comigo hoje, se dizendo bandido por cada motivo ridículo, aberto no meio com a pá de tiro Infelizmente aqui o herói tem que ter metralhadora, tirar várias alemanhas, ser patrão de inúmeras bocas É o status macabro, o pódio do inferno com duração de seis meses de sucesso Mas eu prefiro ficar na paz, quebrando o cu de gambé é maldoso Que vem seco pra me prender e não achar nada no meu bolso Eu vou trilhar outro caminho, mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho, longe de polícia de sangue, de barulho de tiro Eu vou trilhar outro caminho, mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho, longe de polícia de sangue, de barulho de tiro Já quis assaltar um banco, trocar com os polícia, ser número um ter fuzil, quadrada com mira Acreditei que vendo escorrendo o sangue do rico, teria felicidade comigo, motivo pra um sorriso Sempre rindo dos truta, que tava trampando, desacreditando dos moleque estudando Na quadra 13 anos, cocaína baseado, hoje vivo por milagre, ao passo do fracasso Sem profissão, sem emprego, frustrado, entra R15 e uma porra de salário Filho da puta, estuda, escuta o professor, usa teu ódio pra conseguir um diploma, morô Aquela tiazinha com variz, cabelo branco, tá sempre te olhando, fica esperando Ter sido boa mãe pro maluco certo, que em vez de nóia no alfabeto, vai ser um arquiteto Que história faz que invadi o DP, afoga o delegado na privada, bate no puta até ele morrer Pra quebrada vira um herói, levanta o troféu, pro estado vira um número, um cadáver outro réu Meu Deus do céu, me livra do céu, antes da minha hora, seja o meu guia Senhor, não quero flores em memória, prefiro ficar na paz Quebrando o cu de gambé maldoso, que vem seco pra me prender e não achar nada no meu bolso Eu vou trilhar outro caminho, mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho, longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro Eu vou trilhar outro caminho, mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho, longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro Só decepção, só rancor, só desgraça Sonhos metralhados, ódio em cada alma Sonho com a paz, mas quero vingança Indenização pelo corpo desfigurado na ambulância Sou um androide de carne e osso programado pro revide Pra ser protagonista de mais uma história triste Se eu for pro arrebento, não solto o refém Arregaço o canalha, poupou e me mato também Sem medalha pra atirador, nem pro negociador A manchete do jornal, a polícia fracassou Me dão no tráfico, 500 conto por semana Respeito, pireia na cama, fama No trampo, com a quinta série de escolaridade É um salário sem passe, sexta básica por milagre Na porra da TV, o carro que eu não posso ter A comida que eu não vou comer, o refrigerante que eu não vou beber Meu filho que é o brinquedo do seu herói preferido Nunca vai entender que é só pro filho do porco rico Daqui uns anos vai ser preso, roubando uma vaca rica Vai conhecer o taco de beisebol do Goy quando a cadeia vira Vou tentar outro caminho, ser um bom exemplo Pra lágrima da minha mulher não pingar no vidro do meu caixão preto Pra eu continuar quebrando o cu do gambé maldoso Que vem seco pra me prender e não achar nada no meu bolso Eu vou trilhar outro caminho Mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho Longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro Eu vou trilhar outro caminho Mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho Longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro Eu vou trilhar outro caminho Mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho Longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro Eu vou trilhar outro caminho Mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho Longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro